E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Jolly, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle o Johnny te amassa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou ficar falando que você fica picado. Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu me manda esruma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chama a sua segunda passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo tem que passar do atual campeão. Então vamos me deixar só eu te falar. Porque meu mano, todo se fodeu. Contou um pouco. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. Opo, não se tu perdeu. Na verdade mano, agora você se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória de da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória de da hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aí, na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada. Pra mim você aqui é um venerata. Mas do nada você puxou o assunto, o Apolo deu do Sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Oh, oh. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso expuma-se nunca, você tá se encasapando. E nesse momento o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala. Rima improvisada. Rima improvisada, são dois MCs escutando o beat. Me puxando uma rima do nada. Eu só pensei com o agulho que derravel com o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em maior batalho. Enquanto você não penso uma rima pro Johnny. Rima improvisada, não se prepara. Sabe a noite onde dispara. Você é velhada com coisas, faz o colete, não é prova de bala. Fica falando que vai ser campeão. Ai, caralho, isso só tem fala. Tá fudido, é 2 a 0, hoje com o Johnny é só de um Lala. Vai rolar com a bola. Sabe que eu não choro, já acabou contigo. Meu cu foi fudido, cheio de espinha. Você não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não cante olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, pô, vai pra lá. Não vai dar de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez. Faz a barba no chão, eu vou subindo a minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de estar meu lugar. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de 2 a 0, sou a ponta do outro. E a luta nunca acaba em 2 out. Você tá liberando sem a fraude. Você sabe que eu chuto paut. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo quem? Você é feio, quis cortar minha vez. Mas é 4x. Feliz, mas você sabe que eu posso também que sim. Mas você rimou cinco versos. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que é quase nocauteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é uma bola, não pode crer. Meu mano, tu tá coletando pra voz de bala. É, apolo. Hoje cê vai pra vala. É, apolo. Hoje cê vai pra vala. Carreira solo. Nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Charly do bloco, sabota do clube. E hoje eu te mato, você para do canão. Para o lado é no canão, não. Não faz, nunca põe o retorno. Fuma no um dos clientes, não rolê. Cê não tá animado, nem a correria. Desce com o seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem? Ei, ei, vamos aí que o que importa. Ei, bom, bom, tudo bem. Demora, vamos aquele piso. Aí, vamos lá. Essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O apolo não tá à toa. E ele vai responder. Cê falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. 3, 2, 1. Você tem que fazer o arde. E acha que se expande. Sinceramente, agora você vai perder pro cante. Bandido, na luz vermelha. Eu vou avante, arranca o teu crânio. Ele passa lá na band, band, band. Aí, é só tu perto de banco. Tá tendo aqui, mas de outro universo. Cê sai do banco. Aí, rapaz, você não é eficaz. O seu tempo já passou. Cê tá ficando cedo demais. Você também, cê é louco. Cê já não é o mesmo de 2018. Mas você já passou aqui assim. Eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado. Não é o confrânio do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O crânio cê arranca. Mas não há missão de conteúdo. Não há missão de conteúdo, até porque não vai lhe de nada. Meu mano, você se esconde. Não só de 2018, eu sou no regional. Cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só. Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço o meu papel. Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo igual sorrir de papel. Se fosse qualquer queirinho, mas vergonha. Seu professor é um correu. Demorou. Eu já dei um pão no superfechão. Eu vou deixar o meu oração, esquece. Pede continência pro seu mestre. Calma, calma, esse é um detalhe. Eu vou que mano se perdido, vivo em Paris. Eu de banco e ingresso de um style. Foi eu lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Oh no, boys. Calma, igual. Vem trazer o título pra nós. Olha o gol, pene. Pene, se eu ir. Casa capil, cê vai ver que eu te ensino como aulas. E a sala é um beat de trio, beat de trio. Só igual de um pio. Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma. Fazendo freestyle de uma forma bem diferente. E me deprimente, então calma. Escute a palma, mas cê não entende que eu toco tua alma. Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo. E isso daqui vira uma salma, pois é. Quente, cê não é inteligente. O chão tá escuregadio, igual o burico que tá na tua frente. Cê tem medo. Você vai perder o arredo. Você escorrega no chão. E a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Tinha resposta. Sabe que eu trouxe proposta. Aê, sai a escola. Que eu vou colar atrás da sua costa. Você quer cortar a linha. E eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha. Eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser. De qual mundo tá falando? De qual rima tá mandando? Me conversa, meu mano. Eu te pergunto aqui. Nesse fato, tá improvisando. Você vai colar nas minhas costas. Não, 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 não. Tá sozinho. Você vai me pedir cola. E eu vou passar. Copio, faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Você sabe, eu tô no caminho. Eu também não peço corretivo. Eu sou preto. Não peço com o plantinho. Essa é sua fita. Cês é legal do que eu trouxe o capricho. Você ensinando. E eu fazendo o sexto no balde de lixo. Exatamente. Por isso, você vai meu mano. A feita disso é incratidão. E batua-se. Mas eu não vou passar tona. Esse não é meu plano. E tá assim, mas fracas, garoto que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho. Depois cê pede quando prova do ano. Eu sou como homem-aranha. Só que sem a Mary Jane. Eu sou como um jogador. Que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o Rossino é Mr. M. A professora do água eu tacava. Hoje ela me chama de Lebrum-Tip. Lebrum-Tip, 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 Lebrum. Tua inteligência, essa é a grande esquete. Não era da prova de português, matemática, física e sim no basquete. Pode crer, isso é o que te resta. Nas rimas eu tropei de testa. Por isso agora eu marco bem pouco. Mas é pra acabar com a tal testa. Você vai marcar. Eu sou franco. Você é jogador no banco. Marca de desmontes. Testo em curry, porra, branco. Tem maldade. Eu tô no papel. A cena que eu faço vai ser com a sua cabeça na cena do céu. Tome, não bebe aí, cê da falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você perde ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe joga bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrodo, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero vender por jotaio. Não tem essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Tá ligado? Dentro da sua casa você vem amassado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.